Música Música A população milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A cadeira vibra, canta, se agita E unida grita tetra campeão Bate bola, é nossa escola Nossa maior tradição Eu sei que vou Todo jeito que eu sei De cor em cor, com direita no bem Eu sei que vou Com o coração bateu no rio Que tá se agarrado na terra Eu sei que vou Todo jeito que eu sei De cor em cor, com direita no bem Eu sei que vou Com o coração bateu no rio É praça na raça, Brasil Música